Chegámos ao fim do dia 2 do European Poker Tour de Londres e Legit é o único representante dos jogadores portugueses. Ele que se qualificou por um satélite ao vivo, pode agora aqui estar a viver o sonho. Conta-nos um bocadinho da tua experiência de hoje. Pá, vou hoje. Obrigado. O torneio todo tem sido um torneio difícil. Eu acho que o rolê é incrívelmente bom. Na verdade tenho que sentir bem desde o início. Os primeiros 4, 5 níveis foram difíceis. Não correu mal, também não me interessa muito. De repente comecei a disparar, comecei a me sentir bem. Comecei a ganhar uns potes, comecei sempre a crescer a stake. Vou sair do dia 1 com 50 mil, mais ou menos. Estou confiante para hoje. O dia 2 foi um bocado de sofrimento porque andei e subi a 10 mil. Perdi a 10 mil na hora e está a seguir. Subi a 20 mil, perdi a 20 mil na hora e está a seguir. Mas entretanto ganhei uma série de potes. Uns 2 potes em 4 mãos. Fui para os 80 e tal. Nunca mais dei sair. Foi uma mesa realmente difícil onde não me estava a sentir bem. Sempre mudaste mesmo várias vezes no mês. Certo. E ontem então foi um abuso. Depanho em 5 meses diferente. Hoje nesta mesa se conseguir até às 100 mil de esforço. Ganhar alguns potes em soldado. Até que tenho a mão decisiva. Uma mão incrível. Acho que um bocado tinha acontecido um bocado desses. Basicamente fomos ao flop freeway. Eu tomo no blind, defendi ternos, ternos pretos. Flop bem às 10 ternos 2 ouros. Fiz check, o Razer inicial beta. Outro call nós rizamos. Rizamos relativamente grande. Primeiro falou-se o meu. E ainda acho que nem sequer temos uma decisão. Estamos contentos e estamos a agradecer o que se está a passar. Damos call e ele vira ases. Não vi porém aquela única carta que nos salva. Chama-lhe One Time. Certo, One Time. Sei lá, se foi o meu One Time. Em principio pode ter sido bem-gás. Vamos ver como é que corre o meu. Ok. Ficaste no final do dia 2 com perto de 150 mil. Sim, 150 mil. Uma hora foi bastante mal. Os últimos dois níveis. Acho que ganhei um pot de ternos. Basicamente não tive mais nada. As potes eram muito mal. Sentei aproveitá-los. Mas não consegui mesmo mexer. 150 mil não é propriamente mal. Acho que temos 50 mil para amanhã. Sim, a média está nas 114 mil. Acho que está muito maior. As outras vezes que eu já tinha visto. 70 mil. Ok. Os menos assim são 50 de vezes. A média diz-me pouco. 50 de vezes eu sei jogá-las bem. Exato. Mais para a luta amanhã. Ok. Então amanhã continuamos aqui o Live Report. Até amanhã. E amanhã podem acompanhar o resto de torneio do League. Até amanhã.